Ó a cagada, o fogo tá vindo aqui, ó Caminhão-tanque ali, ó Sai, 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 pessoal! Vai pegar fogo o caminhão-tanque aqui, caralho Tem extintor, tem extintor Ó, dá extintor, extintor pra contentão aqui, ó Ó a cagada feita Ó a merda, eu vou sair de perto aqui O troço Ó a cagada aí, pessoal Serra de Paranaguá, subindo Tem um caminhão-tanque ali, eu vou passar daqui Ó, aí patrão, uma cagada aqui, ó Ó, sai! De quem que é esse carro aqui? Cara, vamos arrabiar seu carro aqui Abandona, abandona, galera, abandona Abandona, vaza embora Abandona o caminhão, vaza daí, caralho Vamos arrabiar o carro do cara aqui Que você bateu nele aqui, ó Arrabeia, arrabeia o carro, arrabeia Vai pegar fogo no caminhão ali, ó Ai, meu Deus do céu Tem que girar esse carro daqui, filho Não dá pra saber que produto quer? Ei! Ei! Extintor, extintor, ei! Ei, não extintor aqui Aê, galera É eu de mim já fazendo Salvando a pátria aqui porque Se não, fodeu, velho Não posso saber que produto quer? Aê, meu Pia, aí, ó Ah, moleque! Salvar a pátria aí porque senão... Dá um, dá um, dá um, dá um extintor maior lá Não tem o meu, não vê Ó, dá um extintor no teu carro, filho Já foi, tem extintor aí? Já foi, tem Ele já pega o maior lá, cara Não deixa ela vir aqui, ó Não, tem que jogar na base, mas... Ei! Dá extintor, extintor! Extintor, extintor! Dá extintor aí, galera! Extintor! Dá extintor nos carros! Ei, dá extintor no caminhão aí! Vamos, dá um extintor! Ah, o cara é Paraguai, velho Não tem extintor aí, liga? Não, 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 extintor! Ó, extintor aí, papai Então lá, lá Dá extintor aí! Extintor! Extintor rapidão! Traca extintor pra nós aí! Vai, dá um extintor, mãe! Dá um extintor aí, ó Beleza! Muita, muita coisa! Na verdade, tô tentando salvar a pátria aqui Só pode, se o fogo descer Pegar o cargueiro ali Esse pó faz mal do caralho Aê, galera! Deu uma boa! Não, eu não consegui sair, né? Eu peguei no caro, mas... Aê, ó Esse é meu serviço, hein? Cenário de guerra Cenário de guerra Essa é a minha profissão, hein? Pra acabar, né? Mas não dá nada, não! São nossos ofícios Porta-nos Essa é a minha profissão! Aplausos اسp ai